Calos. Remédios caseiros para combatê-los. Além dos remédios que indicamos, procure usar uma pedra pomes com regularidade, para ir eliminando as áreas mais duras, e completar assim os tratamentos propostos. Os calos são um problema de pele, que se caracterizam pela formação de áreas mais duras devido a uma contínua fricção, pressão ou irritação. Na maioria das vezes se desenvolvem nos pés, ainda que também possam aparecer nas mãos, quando realizamos alguma atividade que implique contato direto com a pele. Seu aparecimento também pode se dever à falta de umidade na pele, ao uso de sapatos muito apertados, e a deformidades nos pés. Além disso, os pacientes diagnosticados com diabetes, ou algum problema circulatório, têm uma maior tendência a apresentar calos. Ainda que seja muito raro, às vezes podem ser dolorosos, e quem sofre com eles busca eliminá-los, porque prejudicam a aparência dos pés, e podem causar incômodo ao usar alguns tipos de sapato. Por sorte, existem muitos tratamentos naturais, que ajudam a amaciar a pele, antes que o calo passe a ser um problema mais grave. A seguir queremos revelar os 6 mais eficazes, para que você atue na hora certa diante dos primeiros sinais de seu aparecimento. 1. Bicarbonato de sódio contra os calos O bicarbonato de sódio, é um esfoliante natural, que contribui para reduzir a presença de células mortas nos pés. Seu poder antifúngico elimina os fungos que causam o pé de atleta, e sua ação anti-inflamatória, diminui o tamanho dos calos. Você vai precisar de 3 colheres de bicarbonato de sódio, uma pedra, pomes, água quente, o que for necessário, o que fazer. Primeiramente, leve a água ao fogo, para esquentar até chegar a uma temperatura suportável para seus pés, e coloque numa bacia grande. Em seguida, junte as colheres de bicarbonato de sódio e deixe os pés de molho por 10 minutos. Logo após esse tempo, esfregue-os com uma pedra, pomes e enxague. Repita o mesmo procedimento, no mínimo, 3 vezes por semana. 2. Aspirina Um dos usos alternativos da aspirina, é como agente para suavizar a pele endurrecida que forma os calos. Seus compostos anti-inflamatórios, diminuem o tamanho do calo, e amaciam a pele afetada. Do que você vai precisar? 6 aspirinas 1.5 colher de chá de suco de limão 2,5 ml 1.5 colher de chá de água 2,5 ml 1 sacola plástica Como fazer? Primeiramente, triture as aspirinas até obter um pó fino e misture-o com o suco de limão e a água. Em seguida, esfregue a pasta sobre a área afetada e cubra com uma sacola plástica. Deixe agir por 10 minutos e o enxague com a água morna. 3. Limão Tanto o suco de limão quanto sua casca, são úteis como tratamento alternativo, para eliminar calos das mãos, e dos pés. Graças às suas propriedades, impedem que a pele rache e apresente infecções. Do que você vai precisar? Uma casca de limão 1. Curativo suco de um limão Simplesmente, coloque uma casca de limão sobre o calo, cubra com o curativo, e deixe agir a noite toda. No dia seguinte, substitua a casca por uma fresca e repita a aplicação todos os dias. Pode-se aplicar suco de limão recém-espremido sobre a área afetada para uma recuperação ainda mais rápida. 4. Cebola Graças às suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, a cebola pode ser usada como remédio caseiro contra os calos que aparecem nos pés. 5. Repita o tratamento durante uma semana, e complemente-o com o uso de uma pedra pomes. 5. Óleo de ricino O óleo de ricino tem propriedades hidratantes e reconstrutoras, que ajudam a diminuir o tamanho das áreas enrijecidas nas mãos e nos pés. Ingredientes 1 colher de óleo de ricino 1 colher de óleo de ricino 15 gramas 1 curativo adesivo Como fazer? Depois de pôr os pés de molho em água quente com vinagre durante 10 minutos, umedeça o calo com óleo de ricino e cubra com curativo. Por fim, repita a aplicação todos os dias, até o calo desaparecer. 6. Camomila O efeito hidratante e calmante da camomila, diminui a fricção produzida na pele devido à formação de calos. Do que você vai precisar? 3 colheres de camomila, 30 gramas, 1 litro de água e 1 dente de alho. Como fazer? Em primeiro lugar, leve 3 colheres de flores de camomila, para ferver em 1 litro de água. Antes que comece a ferver, junte 1 dente de alho triturado. Em segundo lugar, deixe no fogo por no mínimo 2 minutos. Coe e coloque numa bacia. Por fim, repita o tratamento 3 vezes por semana para conseguir bons resultados. Lembre-se de que, em todos os casos, deve-se procurar usar um sapato confortável, que permita que os pés respirem, para acelerar a recuperação da pele. Além disso, seja paciente para observar os efeitos, já que nenhum dos remédios citados dá resultados imediatos.